Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez Vamos apenas a uma batalha aqui no Clash of Rally Pra ficarmos mais poderosos e mais míticos Espero que seja uma batalha muito incrível Contra Gessiba24 Espero que possamos vencer pra não passar vergonha aqui Vamos então... Enquanto nosso adversário está juntando Vemxir, pelo que eu estou compreendendo aqui Está bem ligeiro Colocou um ataque forte, ok, juntou elixir Com certeza morreu os meus dois ali Legal, bacana E usou muito a estratégia Ficamos kids, eu acho que ainda vou conseguir dar um tapa nele pelo menos Ou não Ok, legal Está muito empatado essa partida por enquanto E eu acho que o esquema aqui agora Como está um analisando o outro É seguir um pouco com calma Vamos carregar... Nem vou carregar 10 de elixir, vou carregar 9 apenas Já mandar esse ataque aqui Ele vai mandar uma contramedida com certeza Já que ele ficou juntando Contramedida diferente que ele usou Estranho Ok Vou usar como contramedida as arqueiras aqui Pra elas irem com bastante calma Aliás, eu nem precisava ter usado elas como contramedida Esse gigantão deles já foi Está em choque, está em choque Deu para notar que o jovenzinho está em choque total E por enquanto está bem tranquilo a partida Não teremos muitos problemas por enquanto Estamos vencendo Só um pouco a coisa É um pouquinho a coisa de diferença Mas estamos vencendo Já tomei um ataque ali bem forte Ali do cavaleiro dele nível 2 E infelizmente tive que fazer isso Jogar já o dragãozinho Vamos estar com uma bomba ali, por favor Muito obrigado É um ataque forte aqui Pra um Cara corajoso Mas o que adianta tanta coragem Se E se é docioso Se não vai dar em nada Opa E deu em algo sim É pessoal Não podemos menos pesar o adversário Nunca Por enquanto estamos na vantagem ainda Porque nós estamos contando com duas torres dele Com sangue Gasto Vamos só que ele Gaste o poder dele Aqui Não tem problema nenhum Vai derrubar uma torre minha com certeza Ou não Derrubou Ah, inteligentíssimo Boa E o nome desse vídeo vai ser A reviravolta E vamos ficando por aqui pessoal Mesmo que eu tenha perdido Fico muito triste Mas Vamos ao treinamento, né Por quê? Porque a vida dá voltas E até a próxima Falou, valeu Foi Tchau Tchau Tchau